A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mudou a bandeira tarifária nas contas de luz de setembro. No lugar de bandeira vermelha 2, foi acionada a bandeira vermelha 1. Dessa forma, o aumento nas contas de luz dos brasileiros neste mês será menor. A mudança foi causada por uma correção de informações do Programa Mensal de Operação, de responsabilidade do operador nacional do sistema. Além disso, a diretoria da ANEEL definiu que serão instaurados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO e cálculo das bandeiras.